O Criaturo, aqui é o Newton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Olha, se você quer vender, comprar, arrendar ou alugar qualquer tipo de imóvel rural, uma fazenda, qualquer coisa, é aqui na PEC 2 Agro. Acesse aí. Faça bons negócios. Tranquilo, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos trazendo mais uma oportunidade de investimento aqui no canal, uma fazenda para lavoura ou pecuária. Aqui é possível trabalhar com soja, milho, sorbo, gado, dentre outros, podendo plantar até 620 alquires de lavoura. Fique até o final do vídeo e confira a oportunidade de investimento. Para você lavourista ou pecuarista que não quer perder tempo, essa fazenda é muito boa, está no momento com pecuária. Venha conferir. Caso queira divulgar sua marca ou produto rural em nosso canal, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está fixado na tela do vídeo. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp, outras informações na descrição do vídeo. Para que possamos sempre trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa sempre crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações. Em troca da sua inscrição tento postar vídeos diariamente para você. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. É uma ótima fazenda, só que no momento está suja, precisando de limpeza, propriedade de terra vermelha, local com vocação para a produção de grãos, carnes, muito rica em água. Coletânea de e-books agronegócio e agricultura de precisão. Vai lá e aproveite essa oferta. Link na descrição e fixados nos comentários. Vamos para a descrição da fazenda, vem conferir comigo. Fazenda de 2.163 alqueres em Cocalinho, Mato Grosso. Descrição da fazenda. São dezenas de pastos. Bebedouros australianos. Corredores. Placas solares. Três currais sendo dois completos. Remanga para 2.000 animais. Suporta de 5 a 7.000 vacas, porém após limpeza dos pastos. 50% precisando de limpezas. Casa para gerente. Casas para funcionários. Não tem casa-sede. Um retiro com curral. As margens do Rio das Mortes. Área total da fazenda. 2.163 alqueres goiano. 10.468 hectares. Área em pastagens. 65% formada, uma parte precisando de limpeza, nada como um bom herbicida, tipo o tórdon e o dominos. Área nativa e reserva legal. Sendo 20% em área de varjão e 15% de área de mata, em um total de 35%. Área máxima para plantio. 620 alqueres, 3.000 hectares. Topografia. Plana e levemente ondulada. Altitude. 350 metros em média de altitude. Tipo de solo. Terra vermelha e mista. Recursos hídricos. Um rio de grande porte, córregos e nascentes. Índice pluviométrico. 1.557 milímetros. Localização. A fazenda fica no município de Cocalinho, a cerca de 80 quilômetros da cidade de Cocalinho e 75 de água boa, e 22 quilômetros de estrada de terra. Documentação. Escritura pública. Geo e cá. Dívidas. Não informado. Valor da propriedade. 110 milhões de reais. Hoje dia 10 de janeiro de 2022. Esse valor pode ser alterado sem aviso prévio, confira na descrição ou me chame no WhatsApp, para o valor atualizado fora desse período. Forma de pagamento. Entrada de 40 milhões, e mais 3 pagamentos a combinar. Observações. Fazenda em uma região de terras boas para criar e plantar, no momento precisando de cuidados para chegar no seu limite de produtividade de grão ou carne. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal, espero que tenham gostado do vídeo, deixe um like e comente, se possível compartilhe com um colega. Desde já, obrigado e que Deus abençoe você e sua família. Beleza pessoal, corte comigo a nutrição do seu rebanho. Aqui tem o melhor preço de produto Tortuga, confira. Tchau. 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 Amém.